Quanto tá saindo esse Playstation 5 seu? Quanto que é? 10 conto? Rapaz, tá de graça, hein, mano. Quanto sai um Resident 6 dessa sua? Você não tá aí mais aqueles negócios que você dá ragolpa no pessoal, não, cara. A banquinha de pastel do Mars. Quanto tá saindo um Rony B desse seu? Dragon Ball Z Kinect. Isso aqui é de Laser Disque. 5 conto só de raiva. Bater naquele rangão de qualidade ali dentro do rio. Os CDzinhos pirata aí, ó, tá tendo, hein. O que aconteceu aqui, esse buraco aí? Pra tomar um ar, por causa do calor? Rapaziada, tá muito frio aqui. Bora agora, vamos pra conhecer mais uma Feira do Rolo. Vamos ver o que a gente encontra hoje, sabadão. Tá cheio de oportunidade. Ô, canalha, joguinho de Play 3 tá tendo hoje. Pô, você não vai comprar nada, só tá mexendo, né? Vou mentir. Vou mentir? Ô, Tekken 6, pai. Vocês curtem Tekken 6? Tekken 6 é verdadeiro, hein, mano. Esse jogo Castilevânia 2, mano, eu fiquei travado nesse jogo aqui, mano. Pô, rapaz, tem uma parte de jogo que eu jogo e eu fico travado, não consigo passar, morro de raiva. Quanto sabe o Resident 6 dessa, sua? 50 e 50. 50 conto. Pô, e eu parei na última tela, tô travado. E eu joguei nas datas do evento desse jogo, em 2011, 2012, né, acho que foi o lançamento. Agora tem um negócio aqui que eu achei bem legal da banca aqui. Que esse é de Famicom aqui, ó, é um Rony B. Eu tenho esse Rony B do Mega. Só que esse do Super, ele é muito bonito. O do Mega é amarelado, né? Só pra vocês terem uma ideia do do Mega, mano, o do Mega é amareladinho, mano. Quanto tá saindo um Rony B desse seu? Ô, pai. 150. 150? Esse é o verdadeiro, hein? Esse é o verdadeiro. Já vem junto com o Super Nintendo, junto? Como é que é? Vem? Por um pequeno adicionado. Tá adicionando aí mais uns 200 contos, uns 300 contos, você vê um Super Fome conjunto. Então tá aí, gente. Borracha, olha só que oportunidade a gente encontrou aqui. Não é todo dia, mas ó, olha o tamanho desse CDzinho, pai. É, caramba, isso aqui é de LaserDisc, né? E funciona no nosso Pioneer Laser Active. Inclusive, quem não conhece, o card tá aqui na tela. Clica aí pra você ver um review fantástico. Pra quem não sabe, o Pioneer Laser Active, ele é um Mega Drive, né? Que roda a LD. Quanto que tá saindo a oportunidade dessa aqui, pai? 150 conto pra vender. 150 conto. Eita peste, mano. Confia, mano. MP3 é mais. Eu creio. Mas aí, isso aqui é uma pena que eu tava falando pro vendedor que isso aqui não tem nenhum filme dublado. Nem legenda. Nem legenda. Nem legenda. Se tivesse uma legenda, ela não ia pra ajudar. Ela já ajudava. E eu tenho também o Alien vs Predador. Também que é um filmão. Você viu quantos caras vendiam os negócios desse? Muito caro. Eu quero um desse do Michael Jackson. Aí é ninja. Aí é ninja. E tem o Michael Jackson e o Hakusho. E eu não sei se existe o Cavalhão do Zodíaco. Mas se existia também é condição de consumo. A fase inteira pra vencer. Tenho mais coisas pra fazer. O Game Shark não adianta mais. Não aguento mais. Eu só preciso de HP. Eu não consigo entender. E a cada game over eu me lembro. Olha aí, borracha. Os CDzinhos pirata aí, ó. Tá tendo, hein? É, pai. Né? Os de origem do Vidor. Sight Row. Assassin's Creed. Ali, ó. Prince of the Persia. Vamos ver aqui, ó. Mano. Quem já jogou Dragon Ball Z Kinect? Mano, esse aqui é diferenciado no rolê, esse Dragon Ball, hein, mano? Eu comprei isso aqui na época, sabia? Eu tenho esse problema, Dragon Ball Z Kinect. Eu cheguei a comprar esse aqui na época. É legalzinho, mano. Só que a gente tem problema de verdade, né? É. Tem aqui uns controlezinhos. Olha esse controle aqui, ó. Diferenciado aqui, ó. Os botãozinhos doidos. Aqui um controle do TPC. Quanto que é? 10 conto? Rapaz, tá de graça, hein, mano? Pra PC, né? Ó os e pega da vida. Aqui você se pega da vida, mano. Ó. Quanto que é? 5 conto só de raiva. Caralho, ele pega e não tá valendo mais nada, hein, mano? E aqui, ó. Nossa, esse aqui, mano. Esse aqui é um controle de Play 4, mas ele tá tão leve. Parece que não tem nada aqui dentro, tá ligado? Cadê? 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 Seu like, que a gente tá botando a vida em perigo aqui, ó. E o Borracha tá ali, ó. Emocionado, pai, ó. Que demais! Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Opa! Jogar um Xbox, 3DS, PSG, tá, 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 tá. Lom, melha, quindota, sacanagem, só zoeira. E o ir, pra quem não sabe jogar. E aquela brincadeira... Gente, obrigado, hein, desculpa o apoio da bagunça, hein. É nóis. Manda um salve aí, rapaziada. É nóis. Uh! É nóis, ó. Acabamos de sair da banquinha do golpe. Então, galera, que é nova no canal, já se inscreve, deixa seu like, porque isso me ajuda demais, pai. Vamos lá. Continuar botando nossa vida em perigo aqui na feira, ó. É, cara, e disso que eu tô falando, mano. A feira, ela tá aí, ó. O solzão tá estralando. As oportunidades estavam ontem. Muita moambinha de qualidade. Tem muita coisa. Tem roupa, tem brinquedo. Ali do outro lado tem um campo de futebol ali, ó. Tá vendo? A galera joga, mano. Aqui é carro, é gente, é bicho. Bicicleta, é moamba. Tem de tudo, tem um pouco, ó. Aí vai indo. Tudo bom, pai? Como é que tá essa força? Tem de tudo, tem um pouco aqui, ó. E aí a gente vai indo aqui, vai mostrando aqui as feiras aqui. Vai mostrar um... Uns brinquedos aí, ó. Diego é uma coisa que eu não sei. Sabe, Diego? Bom? E as oportunidades não param. A gente vai que vai. Ó, rapaz. Eu tô saindo no meio da rua aqui, tô atrapalhando aqui o rolê, mano. E vamos que vamos. E olha que legal, ó. Rapaz, tá. Achei essa parte aqui, mano. Ó o pochete. Tem pochete aqui. Eu vou colocar umas bolsas também. Eu tô precisando comprar uma pochete. Pochete, bolsa, feminina. Muita coisinha legal aqui, ó. Olha essa máquina de costura aqui, ó. Essa é antiguinha, mano. Essa aqui é a verdadeira, essa daí, ó. Tem ferramenta, câmera. Boa, rapaz. Tem uns pneuzinhos diferentes aqui hoje, né? Olha que da hora. Olha esse pneu de patinete aqui, né? Eu sou fantástico, um ladrão mágico. Os abestados ficam iludidos. Eu roubo os ricos, eu roubo os pobres. Engano todos e ninguém descobre. Você não faz mais aqueles negócios que você dá ra-golpe no pessoal, não? Cadê aqueles videogames de hoje? Já foi, já deu golpe em todo mundo. Já deu. O pessoal já levou o golpe. Já levou o golpe, já. E esse carrinho aqui, mano? Tô pedindo uns 600. 600 com o T? Eita peste, mano. Aí já vem com anos de posto BR grátis? Como é que é? E o posto BR desse daí? Cara, você nem sabe o que é. Não, é 40 reais o litrinho de gasolina, né? Aqui, é 300 pau, filho. Era 300 reais? É aquele dita? Ixi, maria. Não é um litro, acho que é o Galopo 5. Ah, um galopo com 5 litros, 300 reais. 300 reais. Aí, gente, o golpe tá aí, ó. Confia. Não é gasolina de posto. Esse é o do golpe, então. Não é gasolina de posto, não. Não. Ainda que a mobilhete ainda... Não, é gasolina de aeronave. É nitrometano, mano. Nitrometano. Aí, é 600 quanto? Vai com um litrinho de gasolina, pelo menos? Pra ajudar? Vai nem com tantinho. Confia, gente. Você vai pagar 600 quanto nesse carrinho, pra quando você for andar com ele, você vai descobrir que tá uma multa. E esse Play 3 seu aqui? Tá saindo quanto essa oportunidade? Esse aí tá destravado. Destravado. Funciona o quê? Play 5? Se liga. Eita peste. O que aconteceu aqui? Esse buraco aí? Pra tomar um ar por causa do calor? Ele é do HD, mas ele tá lacradinho de fato. Ah, tá lacradinho de fato. Tomou um ar mesmo. Aí que sai quanto essa oportunidade? 600. Mas só tem quanto? 600 quantos? Só banca aqui? É, tá tabelado tudo aqui. Tem nada de 50 assim, mais ou menos? Tem só um até logo, obrigado. Até logo, obrigado. Tem jogos de Play 2, cara. Tem jogos de Play 2, cara. Cadê o joguinho de Play 2 aqui? Deixa eu ver. Joguinho de Play 2. A amiga vai pegar um joguinho de Play 2. Lá vem, ó. Lá vem, gente. Confia. Pega na caixa mesmo, amor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá vem. É sério aqui, ó. Nossa, ela trouxe mesmo, ó. Os de Play 2, ó. Ah, caramba, amor. Vende sim, carvalho. Milagre, né? Outback 3. Existe o 3? A gente viu o Outback 3? Existe? Isso da caixinha também é Play 2. É? Isso da caixinha. Isso da caixinha é tudo Play 2? Ó, nossa. Logo um Bombapet 86 aqui, ó. Volume 12, pai. Confia. Isso aí você vai ter dois dinossauros. Você vai ligar. Isso aqui vai ter dois dinossauros, um pinguim correndo aqui, ó. Eu tenho um vermelho desse aí, mas parece que não tem nada. Nada, nada, nada. Mais leve que esse. Fibra, fibra de fibra. Fibra de fibra. Fibra de fibra, carbono. Parece que o bagulho foi feito de papel. O plástico é muito, muito, mas muito fino. O medo é... Mas se você for ver, é resistente na queda. É. Pior que ele já caiu e não quebrou. E quanto sai a oportunidade da SDI? De qual? O do Play 4. Faz 15 cento. Ah, 15, 15 conto? É, caramba, não tá valendo mais nada. Ah, paralelo. Paralelo? Mas tá barato assim, paralelo? Tá mais caro, tá mais barato que os do Mega? Não, não precisa dos caras... É, 40, 50. Eita, peste. Ah, ele tá no estado. Ah, tá no estado aqui. Ah, tá no estado, ó. Confia, gente. Vou que dá pra aproveitar as pecinhas. Esse aqui é de PC, esse aqui. É. E pega também, não, né? Pega. Só com o adaptador. E pega. E pega? Pega. Só com o adaptador. Esse aqui é daqueles PC antigos, né, mano? Rapaz, até hoje eu não vi um PC antigo com essa entrada. Nunca, nunca. Eu achei esse adaptador na Shopee, pô. Eu não conheço. Você tem que jogar nos modernos. Ah, tá. Mas eu não conheço essas pessoas que usaram esse controle aqui. Nem eu. Tipo... É lendo. O que eu mais vejo é esse controle, mas eu não conheço ninguém que falou Não, eu já usei, eu usava esse controle. Também nunca vi, não. Mas tem os adaptadores desse aqui na Shopee? Tem. Aí, ó. Esse aqui eu já não sabia, gente. Aí, ó. Quanto que é um desse aqui que você falou? Pra você? É. Pra você eu faço 15 mil. Ó, 15 conto aí. Esse até funciona, né? Funciona. Funciona. Esse também tá funcionando. Esse aqui é da... Da Dainaco. A Dainaco faz um monte de controle, assim, pra vários consoles Desse padrão, nessa mesma forma, né? Inclusive, é a mesma forma do Mega, mano. Se fosse pra Mega, eu levava, mano. Que eu coleciono o Mega. Mas tá aí, gente. Que aí? 15 conto, vale a pena? 10 conto, vale a pena? Sim, com certeza. Põe no comentário. Mano, é da hora esse aqui, hein, mano? Matrix do Xbox... É, Xbox clássico, né? Esse 360, ó. Xbox clássico, ó. Esse é da hora. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. A gameplay logo após a banquinha de pastel do Mars. Que é o melhor pastel, né? Daqui de Guarulhos, aqui, ó. Agora sim, ó. Vamos pra nossa gameplay. Rapaziada, tá parecendo uma feira aqui, mano. É um fazendo mais barulho que o outro. É o carro de som com o cara da propaganda e com eu tentando gravar vídeo, mano. Isso é maluco. E achamos aqui um Playstation 5. Um Playstation 5 na feira do rolo. Mano, que delícia, pai. A caixinha tá rasgada, tá no detalhe. Mas, ó. Emoção, hein? Playstation 5 não tá no chão, não, hein? Playstation 5 chega na feira do rolo a preços exorbitantes, mano. E outra, o Play 4 tá aqui também. O Play 4 já é sensacional, mano. Ô, tio. Quanto tá saindo esse Playstation 5 seu? 4 mil reais? Eita peste, mano. Quantos anos de garantia? Da fábrica, um ano. Seu mesmo, nada? Você mesmo que lute eles, né? Tá aí, gente. 4 mil reais. Você compraria? Você teria coragem de comprar um Playstation 5 na feira do rolo por 4 mil reais, mano? É muita coisa, hein? O rapaz falou que abaixou, abaixou. Você é doido, velho, mano. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Então tá aí, ó. Playstation 5, 4 mil reais, pai. Confia. Assistiu o vídeo inteiro? Então digita a palavra-chave PS5. Que eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Curtiu o conteúdo? Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix? Claro, é só se você quiser. Um salve para os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix. Os nomes estão todos na tela. Confira se o seu nome está aí. Muito obrigado. Deus abençoe.